O que é que vai acontecer em 14 de maio? O Gavião, quer-se queira quer não, foi aquele sítio onde uns mais, outros menos, todos começámos, portanto já fizemos vários encontros, mas este é aquele de facto onde muita gente começou pelo Gavião, ficou-se pelo Gavião, fala, convoca aí o pessoal todo que está indeciso. Sim, claro, as expectativas são muitas, mas curiosamente não é só e não é tanto em relação ao Gavião, acho que qualquer destes acontecimentos que serve para reunir as pessoas, é importante, mas de facto tenho expectativas, espero estar, espero que esteja o pessoal, o pessoal do nosso ano nomeadamente, o pessoal de 63, alguns não têm aparecido. Convim a fazer um apel aos do nosso ano, raios. Exatamente, à malta do nosso ano que tenho visto, com quem tenho estado e com todo o prazer, mas à malta do nosso ano, ainda agora falávamos de alguns deles, que já não vemos há muito tempo e gostava de ver e se puderem estar… Há 10 anos, no mínimo, não é? Sim, 10 anos. Sim, 10 ou 11 anos, exatamente, da Ericeira, onde estivemos tantos… Todos? Sim, todos. À exceção dos que já não estão entre nós. Exatamente, não, e há um ou dois que estavam fora, o Diamantino, o que estava na História, na altura… Esteve presente com a sua voz gravada. Exato, com a sua voz, exatamente. Nós vamos ao fim do mundo como uma rádio candaia. Exatamente, e é isso que tu dizes, quer dizer, eu acho que o acontecimento do Gavião em si é importante, mas para além do Gavião é o estarmos juntos, é o podermos encontrarmos assim como nos encontramos agora… Assim como nos encontramos no blog, onde o meu amigo… O blog, onde vou todos os dias… Não tem aparecido tanto como devia, mas pronto, mas está em espírito, é isso… Claro, claro… Dá-te um suplemento de alma, como dizias… Eu percebo… Ah, claro, claro, claro… Eu tenho dificuldade em escrever, como sabes, mas o aparecer aparece todos os dias e é muito interessante e, aliás, a diversidade tem surgido, até as divergências, acho isso ótimo e acho que o blog é exatamente isso, traduz a vida da malta, a malta que está por aí, nos diferentes sítios, é uma outra maneira de convocar as pessoas e eu vou lá, não digo todos os dias, mas quase, e sempre que posso vou e acho que é interessante. Isso, e estiveste em Alcaíns e, de alguma forma, aquilo que costumamos dizer, não é não nos demorarmos exclusivamente no passado, mas as novas complexidades, as novas amizades que se fazem, achas que isso pode ser importante para também delinearmos algumas ações no hoje dos dias, coisas, sei lá, arranjar emprego para quem esteja com situações passageiras ou, pura e simplesmente, desabafarmos, falarmos uns com os outros? É, encontrarmos, exato… É, mas é isso, quer dizer, nós somos o passado também, nós não somos o passado, mas somos… Há uma parte de nós. Claro, o passado fez-nos. Exato. Fez-nos e o importante é nós sermos capazes de integrar o nosso passado. Deixa-me fazer-te aqui uma pequena interrupção que tenho feito aos nossos convidados. O retrato da tua primeira noite quando desgaste a Gavião. Ivo dos Montes da Senhora. Também como o Silvério dizia ontem, parecia tudo muito estranho, não? Ah, claro. Como é que foi? Mas eu não sou capaz de me lembrar dessa primeira noite. Ah, não, lá eu. Não, por isto, mas lembro-me de muitas primeiras noites neste sentido. Ah, é uma mudança enorme, incrível, para quem vem de uma aldeia que nem sequer tinha luz elétrica ainda, embora fosse arjada… Que horas é que te levantaste para ir apanhar a camionete, imagino? Ah, não consigo exatamente. Eu acho que fui por Castelo Branco nesse dia, mas outras vezes ia por aquela tal da Sobreira que depois também passava horas e horas lá em Xandlopes, o Xandlopes e o Xandcotes. Onde o Ângelo depois que atrapescava às cachopas. Exatamente, já vi essa. Mas eu acho que nesse dia, nessa primeira viagem, acho que foi por Castelo Branco, para Évora, depois Castelo Branco e depois, que era Martins Évora, acho que se chamava para a empresa e depois, comboio, em Castelo Branco, acho que foi assim. Mas, não é tanto a primeira noite, mas aquelas primeiras noites, eu recordo-me, e não foi só no primeiro ano, depois daquelas férias todas, porque era a minha família humilde, pobrezinha, mas muito quentinha, os meus irmãos todos, e depois o estar no seminário, eu recordo-me era, eu pensava muitas vezes, o que é que eu estava a fazer há oito dias, a esta hora, com os meus irmãos. Exato. Aquele trabalho duro que a gente fazia, porque eu sempre fiz o trabalho do campo, aquele trabalho, e era difícil, era duro, era duro. Mas, mas, foi-se construindo, sempre que chegava de férias recordava, não é? Mas, enfim, quem foi para outros sítios, para os liceus, para colégios internos, passou por experiências semelhantes a este nível, acho eu. Acho eu. Portanto, marcamos encontro para o Gavião, e no hoje dos dias desta grande cidade... Ah, e há outros encontros até ao Gavião ainda, espero. Nesta grande cidade estares com responsabilidades a nível de áreas da educação, em que medida é que sentes, de alguma forma, que estes anos de formação também te serviram para alguma coisa, ou não? Ah, claro. Eu costumo dizer que eu sou professor hoje em parte porque estive no seminário, isto é, gostei muito de muitas coisas do seminário, há muitas coisas que eu disse claramente, quando eu for professor não vou ser assim, não vou, mas há outras, muitas muito positivas, e, obviamente, nós, como eu dizia, nós somos também o que fomos no passado, o que somos capazes de integrar no passado e o que somos capazes de projetar no futuro. A educação hoje é o que nós fazemos, o que nós somos capazes de fazer. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor professor, porque esta pequenina aula estamos numa versão mais reduzida, e, se não for antes, até ao dia 14 de maio, em Gavião. Aí, pelo menos, no Gavião. E por aí, vamos nos encontrando. Ok. Adeus, José Pedro. Tchau. 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 Tchau.